Pessoal, beleza? Isaías da Box, vídeo legal pra vocês. Hoje Chevrolet Spin, ano 2022. Ele entrou esse carro para mim fazer uma inspeção aí galera. Esse carro foi revisado não tem muito tempo, foi feito inclusive alinhamento. Vai fazer uma viagem e pediu pra verificar as condições que se encontra a suspensão do carro, beleza? Subimos o carro no elevador. Já de cara percebi algo anormal aqui galera. Mostrar pra você essa bandeja da suspensão do lado de cá. Botar um flash. Cada mergulho é um flash. Galera, aqui está a bandeja do lado do passageiro. E aqui está a bandeja do lado do motorista, beleza? Temos uma bandeja empenada galera. Observe que essa bandeja aqui ela tá empenada, beleza? Essa balança ela sofreu aí um bate provavelmente com a guia. Vamos voltar aqui novamente. Pegando o ângulo de frente galera. Observem só que essa aqui está retinha, enquanto enquanto a do lado do motorista está nesse sentido. Você consegue perceber que essa parte de cá tá mais baixa do que a parte de cá, beleza? Temos a suspensão aí com a bandeja empenada. E o que nos impressiona que esse carro foi feito alinhamento? Aham, sim. Vou mostrar pra vocês, vamos fazer o exame do toque. E o na essa mesmo. Vamos colocar o dedo aqui entre a roda e o paralama do veículo. Observem que eu coloquei os dois dedos, cara. Galera, colocamos aí os dois dedos e o dedo não entra aqui. Se eu forçar aqui, não vai galera. Olha só, tá? Vou mostrar o outro lado pra vocês. Pessoal, isso aqui é dica bacana, aqui é de verdade. Vamos lá, galera? O lado do passageiro. Veja aí que cabe dois dedos e praticamente cabe três. Olha os mesmos dedos aí galera, olha só o tamanho da folga. Aqui, o nosso dedo trabalha com folga. Enquanto do lado de cá, os dedos sequer entram. Não tem como movimentar esse dedo aqui, beleza? Então temos aí uma roda atrasada. Então, conseguir alinhar o carro com a roda atrasada é uma proeza. Dá moral pra nós que aqui é dica de verdade, é dica bacana. Se inscreve no canal da boxe, compartilhe nosso conteúdo. Dê like em nosso vídeo. Tamo junto. Um abraço.